Música Lei das sociedades por ações rege nulidades em assembleia quando decisões afetam apenas relações intrasocietárias O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça O ministro Antônio Carlos Ferreira foi o relator do recurso especial no STJ que discutiu o regime de nulidades das deliberações da assembleia nas sociedades por ações Ele verificou que o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela nulidade da assembleia ao observar fraude à lei das SA que veda ao administrador votar nas deliberações da assembleia geral a aprovação das suas contas Por isso, o Tribunal Paulista entendeu que houve vício do voto o que causa a nulidade do ato segundo o Código Civil O relator explicou que embora essa proibição imposta ao administrador tenha fundamento ético ela envolve interesses dos acionistas e da própria companhia mas não interesses da coletividade ou de terceiros Desse modo, segundo o ministro, a questão é de anulabilidade da deliberação e não de nulidade Ainda no julgamento, o relator Antônio Carlos Ferreira frisou que há divergências sobre a forma de aplicar a doutrina referente à lei das SA e o Código Civil Porém, diante desse regime especial de invalidade das deliberações da assembleia o uso das normas gerais do direito civil deve ocorrer com prudência considerando como referência fundamental o interesse violado Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso especial para extinguir o processo sem resolução do mérito O colegiado julgou que a lei das SA se aplica prioritariamente as relações intrassocietárias entre os acionistas ou entre eles e a própria sociedade remanescendo a disciplina geral do Código Civil para situações em que os efeitos das deliberações da assembleia alcancem a esfera jurídica de terceiros